Pode usar sobre macarrão cozido, um espaguete com esse tomate, é maravilhoso. Depois que você consumir todo o tomate, vai sobrar o azeite completamente aromatizado que você pode usar em molhos para refogar uma maravilha. Você ganha dois ingredientes com uma receita. Eu indico usar azeite, não use óleo ou qualquer outra gordura, porque nesse caso o azeite é que vai dar todo o toque para que os tomates fiquem maravilhosos. Eu já estou salivando aqui e nem comecei a fazer a receita. Você pode fazer com vários tipos de tomate, você pode fazer com aqueles pequenininhos ou tomate cereja mesmo ou pera, que no caso você terá que usá-los inteiros. Pode usar tomates grandes, que você vai cortar em molhos. Eu achei esses tomatinhos orgânicos lindíssimos. Então eu comprei, aqui eu tenho 650 gramas. Eu gosto sempre de retirar essa partezinha daqui. Mesmo ele sendo orgânico, aqui é onde fica depositado grande parte dos defensivos, no caso de uma cultura tradicional. Mas essa parte aqui também, ela é dura, não é gostosa de se comer. Então, para você poder retirá-la, essa é a melhor hora que você pode fazer. Então com uma faquinha de ponta fina, você vem e faz assim para retirar toda essa partezinha amarelinha. Agora eu vou cortar ao meio. Não corte demasiadamente os ingredientes que você for usar, principalmente no caso tomate ou até legumes que tenham muita água, porque senão eles acabam murchando tanto que vai virar um molho dentro do azeite. Depois que você cortar o seu ingrediente, cobrir grande parte com azeite, temperos e etc., você deve levá-lo ao forno. Então, o ideal é que você tenha um tabuleiro para colocar aqui. Vou arrumar aqui. Eu gosto de colocar com a parte da semente toda para cima, porque como a gente vai temperar, assim fica mais fácil até do tomate absorver todo o tempero que você vai colocar. No caso da casca, se você colocá-lo de cabeça para baixo, ele vai pegar um pouco do tempero que vai estar no azeite, mas ele não vai penetrar tanto quanto desse jeito. E agora, eu amo alho. Eu, nossa, adoro alho mesmo. Então aqui eu tenho seis dentes de alho grandes que eu cortei em fatias. Mas se você não for tão fã de alho assim, diminua, mas não deixe de colocar, porque dá um toquezinho todo especial. Então aqui, você coloca os pedacinhos de alho. Essa é uma receita que ela não dá muito trabalho. Ela só fica muito tempo no forno, porque você tem que cozinhar todo o ingrediente para que ele fique molinho, suculento. E isso demora tempo, porque se você colocar uma temperatura muito alta, acaba queimando e você vai ter um tomate queimado. Bom, eu tenho aqui tomilho. Mas você pode usar alecrim, orégano, sálvia, manjericão, qualquer erva que tenha alto teor de óleo. A quantidade eu deixo a gosto. Eu gosto de colocar assim por cima, para eles irem absorvendo o tomate e não absorver todo o sabor do tomilho. Vou usar também umas folhinhas de louro. Agora eu vou usar essa mistura de sal com pimenta, ervas e flores. Mas você pode usar só sal, sal com pimenta, ou sal, pimenta e alguma erva desidratada de sua preferência. Eu também deixo a gosto a quantidade de sal. Porque o sal, caso ele não fique tão salgadinho, você pode acertar o sal depois, na hora que você for consumir. Eu tenho aqui 100 ml de vinagre balsâmico. Eu gosto do vinagre balsâmico por causa do saborzinho que ele tem. Mas você pode usar qualquer outro tipo de vinagre. Um vinagre de maçã. Ou um vinagre de maracujá. Você também pode usar um vinagre de vinho tinto ou um vinagre comum. Para essas 650 gramas de tomate, eu tenho uma xícara de azeite. Eu procurei um azeite bom, porque no caso, ele vai ser um dos ingredientes principais, junto com o tomate, dessa minha técnica. Então, nada de azeite barato. Use um azeite bom, porque você só vai ganhar com isso. Como eu comentei, ele agora tem que ir para o forno, numa temperatura bem baixinha, para ir cozinhando aos pouquinhos. O meu forno, infelizmente, a temperatura mínima que eu consigo dele é 160 graus. E o ideal é 100 graus, para que ele possa ficar por uma hora e meia cozinhando aos pouquinhos. Então, o que eu faço? Eu pego um outro tabuleiro, que seja maior do que o meu inicial, porque eu vou levá-lo ao forno em banho-maria. Mas, para evitar que o fundo do meu tabuleiro arranhe a parte de dentro desse meu outro tabuleiro, eu coloco um guardanapo dobrado, porque assim não tem perigo de arranhar e sair a parte que está aqui de tefal. Então, agora você vem com uma aguinha quente. E pronto. Então, agora essa maravilha linda, colorida, aromática, vai para o forno a 160 graus, mas como ele vai ter água, vai ficar em banho-maria, vai cozinhar mais lentamente por uma hora e meia. Vou falar uma coisa muito importante para vocês, que eu esqueci de comentar. No meio do caminho, eu digo, no tempo de cozimento, eu dei uma paradinha, retirei o tabuleiro do forno, porque a água que eu coloquei já tinha evaporado. E se eu não tivesse reposto a água, o que ia acontecer? Ia acabar queimando o guardanapo. Então, eu completei. Ao mesmo tempo, os raminhos de tomilho já estavam mais desidratados. Então, eu retirei para que ele não passasse nenhum gostinho de queimado para os tomates. Como vocês podem ver, ficou uma maravilha. Eu gosto deles assim, suculentos. Eu poderia ter cortado os tomates em pedaços menores para que eles desmanchassem, mas eu gosto que eles fiquem assim, suculentos. Mas, isso é uma dica. Se você preferir que eles fiquem mais moles, você pode cortá-los em pedaços menores e deixá-los por mais tempo no forno. Mas, para mim, está excelente. Então, eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Olha, eu vou botar o tomate e vou pegar esse azeite aromatizado e vou colocar um pouquinho assim. E, antes de degustá-lo, até para eles fiquem um pouquinho, porque a bandeja estava quente, eu vou dar uma dica. Esse tomate, ele dura na geladeira por 15 dias, mas você deve mantê-lo num pote com tampa para evitar que nada pingue dentro e venha estragá-lo, como também ele não absorva nenhum odor da geladeira. Então, eu recomendo esses potes, eles são perfeitos. Com essa trava, fica maravilhoso. Eu gosto de colocá-los aqui. E outra dica importante, quando eu colocar os tomates aqui, a quantidade de azeite deve cobri-los completamente. Caso isso não aconteça, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite para que eles fiquem completamente submersos. E essa é uma preocupação que você deve ter. Toda vez que você retirar o tomate e o azeite do pote, o tomate que ficar, não pode ficar sem estar coberto, porque senão ele pode vir a mofar mais rapidamente. Então, agora vamos chegar de papo que, gente, eu estou aqui aguando. Vou mostrar para vocês como ele fica molinho e suculento. Olha! Olha!